Escrevi teu nome Na folha do esquecimento Que no vento se perdia Na folha do esquecimento Que no vento se perdia Ao ver o seguir envolto Na folha do caminho Jolga meu coração Eu sou dos olhos do teu querido Jolga meu coração Sou dos olhos do teu querido Pobre de mim Não pensava Que tal e qual Encomendia O vento se apaixonou Por esse nome Que é teu O vento se apaixonou Por esse nome Que é teu Ai, quando o vento se agita Agita a sua turma Quero esquecer e acreditar Mas caravales Ai, mas vento Nunca oíro Esquecer-te Ai, oh A caravale da Mais carnavalas Mais forte